Está chovendo, vou colocar meu barquinho de papel pra enxurrada levar Está chovendo, vou colocar meu barquinho de papel pra enxurrada levar Não sei pra onde vai, nem quando vai parar Talvez pare ali, talvez chegue ao mar Lá vai o meu barquinho, ela é em Santa Rosa Lá vai o meu barquinho, carregadinho de amor Pelas pessoas, pelos bichos, pela natureza, pela vida Derramando gentilezas por onde for Lá vai o meu barquinho, carregadinho de saudade Das brincadeiras na rua, pega, pega, porta, bandeira queimada Cabia todo mundo, não tinha idade Lá vai o meu barquinho, carregadinho de cores Azul, amarelo, preto e marrom Verdadeiro arcoíris, cheio de respeito pelas diferentes cores E um mundo multicor Lá vai o meu barquinho, carregadinho de abraços Abraços apertados, confortadores, perfumados Braços de longe e de perto Estreitando laços Lá vai o meu barquinho, carregadinho de alegria Feliz por ter saúde, família, amigos Força para cair e levantar E recomeçar todo dia Está chovendo, vou colocar meu barquinho de papel pra enxurrada levar Está chovendo, vou colocar meu barquinho de papel pra enxurrada levar Não sei pra onde vai, nem quando vai parar